No vídeo de hoje vamos falar sobre o vigésimo nono domingo do tempo comum que está aproximando uma reflexão muito importante para essa semana, para esse domingo que está aproximando o evangelho do vigésimo nono domingo do tempo comum é tirado de Marcos capítulo 10 versículos de 35 a 45 e é o ensinamento de Jesus sobre a verdadeira grandeza e serviço Tiago e João pedem a Jesus para ocupar lugares de destaque em seu reino mas Jesus responde mostrando que a verdadeira grandeza não está em exercer autoridade ou poder mas em servir aos outros Ele ensina que para ser o maior é preciso ser o servo de todos e dá o próprio exemplo O filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos O texto sublinha do evangelho o valor do serviço humilde e do sacrifício pessoal como caminho para o reino de Deus algumas questões práticas que separamos para a nossa reflexão deste domingo Busca por prestígio e poder Como posso evitar o desejo de ser reconhecido ou ocupar uma posição de destaque buscando em vez disso servir aos outros com humildade Serviço desinteressado De que maneiras posso servir minha família, amigos ou comunidade sem esperar algo em troca? Estou disposto a assumir tarefas que podem parecer pequenas ou insignificantes? Sacrifício pessoal Em que áreas da minha vida posso me sacrificar e mais pelos outros? A semelhança de Jesus que deu sua vida por muitos? Liderança como no serviço Se eu estiver em uma posição de liderança no trabalho, igreja ou comunidade Estou liderando como um espírito de serviço? Ou estou mais preocupado com o poder e controle? Relacionamentos Estou me relacionando com as pessoas para ajudá-las a crescer e se desenvolver? Ou estou utilizando os relacionamentos para meus próprios interesses? Imitação de Cristo Jesus deu o exemplo máximo de serviço e sacrifício Estou verdadeiramente comprometido em imitar o exemplo de Jesus em minha vida diária? O que isso significa nas minhas interações com os outros? Colaboração e humildade Como posso promover um ambiente mais colaborativo e menos competitivo Nas minhas relações pessoais e profissionais? O que posso fazer para valorizar mais o sucesso coletivo do que meus próprios interesses? Amor em ação O serviço é uma forma concreta de expressar o amor De que maneira posso demonstrar amor prático a quem mais precisa no meu redor? Existem pessoas em minha vida que estão em necessidade, mas que eu tenho ignorado? Essas questões nos ajudam a aprofundar ainda mais a compreensão do chamado de Jesus Para o serviço humilde e o amor sacrificial E agora gostaria de convidar vocês a se inscreverem em nosso canal do Youtube Vida Nova Católica Postamos vídeos diários sobre a nossa fé cristã Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado